Um homem foi executado com 10 tiros lá no município da Serra. Esse crime aconteceu durante a madrugada, mas o corpo foi encontrado somente na manhã desta sexta-feira, tá? Uma moradora da região caminhava pelo bairro e se deparou com o corpo caído ali num local que parecia uma ribanceira. Tem a reportagem aí? Deixa eu ver a reportagem desse caso, hein? Sacode! Ali, Cinderela, na tela do TN. O local em que o corpo foi encontrado faz divisa com dois bairros da Serra. Há também terrenos com a vegetação mais alta. Policiais acreditam que criminosos trouxeram a vítima até aqui em um carro e depois a executaram com mais de 10 tiros na cabeça. A gente acompanha, por exemplo, agora a perícia trabalhando em conjunto com a polícia militar e a gente sabe que já removeram ambas as polícias diversas cápsulas do calibre 380. A gente ainda não sabe a autoria, mas as testemunhas, os moradores relataram que era por volta das 3 da manhã quando eles ouviram diversos disparos aqui na região. O homem não estava com documentos. Também não foi reconhecido pelos moradores de Campinho da Serra 1. A polícia acredita que a vítima seja moradora de Planalto Serrano, com idade aproximada de 18 anos. Tudo também indica que o crime tenha sido motivado pela disputa territorial do tráfico de drogas. Houve também relatos que após o crime, assassinos ainda teriam chutado o corpo para confirmar o óbito do rapaz. Campinho da Serra, lá no município da Serra. Veja só a situação. Essa imagem aí eu recebi, essa imagem hoje no meu Instagram. Muita gente manda imagens para mim, vídeos lá no meu Instagram. E essa imagem aí eu recebi de um morador lá da Serra. É uma imagem realmente muito forte, né? Porque mostra a mulher narrando ali o vídeo. Ó, rolou tiro aqui durante a madrugada, coisa e tal. E aí, de repente, ela vira a imagem para o lado e se depara com o corpo desse rapaz aí, que aparenta ter aí entre 18 e 19 anos. E aí a tristeza, né, bicho? Você que está aí me assistindo. Ô, vó! Ô, vó! Ô, tio! Tia! É, está aí almoçando junto com o Camargão, né? Imagina, né? Como é que a molecada está perdendo a vida, né, minha avó? Não, como é que pode um negócio desse, né? É brincadeira uma parada dessa. Lamentavelmente, a gente acompanhando os nossos jovens perdendo a vida, perdendo aí a juventude por conta do mundo do crime, né? Mas você aí de Campinho da Serra que tem alguma informação, sabe alguma coisa em torno dessa história aí, denuncie para a polícia via 181, para a polícia poder dar o bote para cima do assassino desse jovem, tá bom?